Música 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 Laura, você usa o óculos para a pele que está longe? Música 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 Depois eu vou fazer Desce o olho, Luca Só tira, deixa eu gravar Aqui, olha aqui Será que é assim? Não dá para você saber Deixa eu pegar o seu sopete Vai me limpar Olha aqui Olha aqui Eu vou me conduzir Daqui de lá depois Vai me limpar Pra mim Você quer ver A ordem Olha aqui, deixa eu ver. 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 Olha aqui. Olha aqui, deixa eu ver. Olha aqui, deixa eu ver. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Amém. Olha aqui. 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 Esse é o que você quer dentro O que você quer agora? Espera aí, eu pedi É o que você quer tonight É isso aí, gente.